Rondônia é destaque no índice de retomada gradual das atividades, segundo a avaliação do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Segundo a avaliação do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, fundação vinculada ao Ministério da Economia, Rondônia e quatro estados lideram o ranking de retomada gradual das atividades econômicas e de distanciamento social. Foram avaliados um conjunto de critérios, por exemplo, com relação ao fato do plano ter uma métrica bem objetiva para definir a classificação dos municípios, o fato de ter uma classificação regionalizada por município, o fato de prever medidas relacionadas à ocupação dos leitos de UTI, formas de mensurar a velocidade do contágio, tudo isso com muita clareza e objetividade. Esses foram os pontos principais avaliados pelo IPEA. Segundo Luiz Fernando, o plano Todos por Rondônia foi considerado um dos melhores comparado a outros estados do país por atender os requisitos de estratégias de enfrentamento à pandemia. Por ter clareza, objetividade, transparência, ter um cronograma claro de classificação, tudo isso são requisitos necessários para tornar as estratégias de enfrentamento o mais eficaz possível e conseguir os grandes resultados, que é evitar o colapso da saúde e evitar o colapso da economia, equilibrar essas duas prioridades. Segundo o secretário de Finanças do Estado, a economia de Rondônia não sofreu grandes impactos econômicos nesse período de pandemia comparada a outros estados. Prova disso é o agronegócio da região, que vem crescendo principalmente com as exportações. Só para se ter uma ideia, o faturamento das empresas aumentou em 9% no período de março, agosto deste ano. Quando pode ser flexibilizado o funcionamento das atividades econômicas, isso foi feito com segurança. Então, por isso, a economia de Rondônia sofreu menos que a de outros estados. Claro, o fato também de sermos um estado cuja matriz econômica é fortemente o do agronegócio, também nos permitiu ter um impacto menor. O impacto médio na economia de Rondônia foi menor. Ranieri Coelho, presidente da FEComércio, destaca o apoio dos empresários, seguindo os decretos estaduais e as medidas de prevenção, que colaboraram para os resultados. Graças ao apoio que os empresários, sempre que solicitados tivermos o governo do Estado, houve sim alguns embates, mas para o melhor de todos, tanto é que Rondônia hoje ocupa os melhores índices, porque os empresários se uniram, uniram no bem comum, não só nas questões das empresas, mas também na questão social, fazendo a sua parte para que o governo do Estado e as prefeituras pudessem estar hoje nesse nível. Então, é muito importante o Grupo Pensar Rondônia, onde a Federação do Comércio faz parte, e todos os seus integrantes, que durante toda essa época dessa pandemia, estão até hoje ainda nessas discussões, estão fazendo essas tratativas junto com o governo do Estado, junto com a Prefeitura de Porto Velho e as demais prefeituras de todo o município. Sobre planejamentos para a flexibilização econômica, o secretário pontua que o Estado está lançando medidas de estímulo para a retomada de crescimento econômico. Fazendo alívio financeiro às empresas por meio da prorrogação do vencimento de impostos, como fizemos com as empresas do Simples, a dispensa do pagamento do imposto antecipado, de forma a gerar menor necessidade de capital de giro para as empresas, para que elas tenham facilidade para recompor seus estoques, para voltar a investir, para contratar pessoas. O emprego em Rondônia, no mês de junho e de julho, o saldo foi positivo, ou seja, teve mais gente admitida do que demitida. Então, esses sinais indicam uma capacidade boa do Estado de recuperar a sua economia. Olha, sem a menor dúvida, o Estado de Rondônia, no enfrentamento dessa pandemia, está dando uma clara demonstração de maioridade. de um Estado que está sabendo enfrentar toda essa crise que afeta não só a questão da saúde, mas também da economia, como se fosse de maioridade mesmo. E isso é importante, embora sejamos aí um Estado muito jovem, um dos mais jovens da Federação, mas que vem se destacando, se destacando, como já disse aí o secretário Luiz Fernando, com muita clareza, no desempenho da economia. Quando nós pouco sofremos, não só na questão da economia do Estado, mas nas finanças do governo. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nos dois quesitos nós estamos bem, com poucas baixas, com poucas avarias. Outra questão que nós já sabemos é a transparência também. Rondônia é o Estado que tem se destacado como o que tem apresentado maior transparência nas ações também que está desenvolvendo para combater a Covid-19. E também, ainda, no que se refere à possibilidade, à capacidade de endividamento, à saúde financeira, propriamente dito, Apenas Rondônia e o Espírito Santo ficaram com a nota máxima. Todos os demais Estados, abaixo desses dois, Rondônia e Espírito Santo. Então, é uma posição que nos orgulha bastante. E tudo isso tem a ver, um pouco, em razão do governo, outro pouco, em relação ao empresariado, aos trabalhadores. Enfim, cada um dá a sua parcela de contribuição. Porque sozinho ninguém resolve nada. Só governo, ou só trabalhador, ou só empresário. Um precisa do outro. E quando há essa simbiose, evidentemente que fica muito mais fácil de se atingir os objetivos. O secretário Luiz Fernando participou hoje, chegou lá por volta de uma hora da tarde, no programa Papo de Redação, na Rádio Paracis. E foi indagado pelos dinossauros, que lhe perguntaram tudo sobre a economia do Estado, o que se pretende fazer daqui para frente, a saúde do Estado. Tudo isso que ele resumiu aqui foi amplamente debatido, inclusive com a participação dos ouvintes do programa Papo de Redação. Agora, a certa altura, eu perguntei para o secretário, como é que está a expectativa agora, quando o decreto vencer, porque o decreto tem validade de 14 dias, e o Estado vai fazer uma nova avaliação. E como é que deveria ficar, por exemplo, Porto Velho? Mantenha-se a fase 3, vai para a fase 4, cai para a fase 2, enfim. Essa era a pergunta. E ele disse, olha, o que está se avaliando, lá pelos lados da CESAL, e do governo, é de que, como se descuidou, um pouco, a população se descuidou, das suas obrigações durante todo esse período, é muito provável que nós tenhamos que voltar a Porto Velho para a fase 2. Eu acabei fazendo um contraponto ao secretário, com todo o cuidado, é verdade, mas mantendo a minha posição, que eu tenho mantido aqui, diz que não adianta nada isso, fechar comércio. Quem vai sofrer serão certamente os comerciantes de confecções, de calçados, enfim, há algumas limitações para outros tipos de comércio, ou seja, vai se punir o menor culpado. O secretário chegou a concordar comigo, mas, enfim, não é ele que sozinho decide, ele pode ter o voto dele, mas isso vem muito lá da Anvisa, vem da Gevisa, vem da CESAL, enfim, mas, lamentavelmente, pelo que se desenha, de novo, o empresariado e os trabalhadores, porque vai voltar o desemprego, vão pagar um preço numa situação que eles não têm nada a ver com isso. Chegou a dizer o próprio secretário que aquilo que eu venho dizendo aqui é muito seguro dentro das casas comerciais. Os cuidados que são tomados, os protocolos que existem são muito rígidos para que não haja a proliferação do vírus dentro das casas comerciais. Então, por que fechar o comércio? Quando o problema está nas festas, está em gente se aglomerando para beber, até, lamentavelmente, mas também para fazer as suas caminhadas e assim por diante. é aí que mora o perigo, a falta de fiscalização e falta de denúncias também, porque se a polícia souber, claro que ela vai abordar onde a coisa está acontecendo, mas também muita gente prefere guardar para si quando vê gente se aglomerando e fora daquilo que preceitua o decreto do governo. Então, eu alerto aqui, apelo aqui para que as autoridades do Estado repensem essa situação, porque não vai se resolver o problema, não vai se diminuir a incidência da doença e vai se punir o menor culpado ou os menores culpados que são os empreendedores, os empresários e os trabalhadores. Espero que mudem de ideia e que não sigam equivocadamente de novo esse caminho.